Música Eu sou a professora de arte, Neuza Aparecida Barreto Zago, trabalho no Colégio Estadual Humberto de Campos há mais de 20 anos, município de Querência do Norte, nosso núcleo é Loanda. O conteúdo trabalhado com o ensino médio, eu procurei acentuar os segundos e os terceiros anos com arte visual, como produção cultural, histórica, os movimentos, o artista, as tendências, e com isso tivemos a apreciação significativa, né? Através das linhas, da textura, da cor e de todo aquele movimento que você vai encontrar nas obras, no artista e nas tendências. O objetivo do trabalho, o ponto alto desse trabalho, foi fazer com que o aluno tivesse a oportunidade de conhecer um museu, conhecer o espaço cultural, conhecer a disposição das obras, conhecer o artista, se comportar dentro desse museu, ouvir a monitoria falar. O fato de nós morarmos muito distante dos centros maiores, você acaba falando, mostrando vídeo, mostrando livros para o aluno, mas ele não tem noção, ele vê ali na televisão, ele vê numa internet, ele vê no livro, nunca é como você levar o garoto em loco lá, conhecer. Aí, organizamos então o nosso projeto para ir à capital, conhecendo a capital, mas o ponto X seria o Museu Oscar Niemeyer. E, com bastante antecedência, eu já procuro entrar em contato com o museu para saber qual é a exposição, qual é o artista que vai estar em exposição no período que nós vamos fazer a visita. E nós já sabíamos que seria a Escher a exposição maior. Fizemos um estudo minucioso, construímos um caleidoscópio do artista, trabalhamos para conhecer de perto a visão ótica, as linhas, o preto e o branco, a construção, que visão você vai ter olhando o preto, olhando o branco, que obra, que movimento você encontra ali. Visitar o museu, ele vem assim para, como se diz, para fortalecer esse conhecimento que esse garoto teve em sala de aula. E nós ficamos bastante orgulhosos, porque nossos alunos se comportaram assim, que foi fantástico ver a rapaziada, assim, com bastante educação, ouvir atentamente a monitoria, na hora da oficina prática, participar das atividades, fizeram recorte, montaram a obra, trabalhando a linha de Escher, enfim, foi assim muito gratificante. Se não tiver esse estudo com essa metodologia diversificada em sala de aula, torna-se muito difícil para o garoto. Ele passa a ficar assim, sem chamar a atenção, porque a arte contemporânea já, se você não tiver um trabalho assim bem sério, o aluno já fica assim meio perdido. Que arte é essa? Os recursos utilizados, primeiro, foi o livro didático de arte, o livro público, para leitura, para conhecimento, para unidade de estudo dentro das artes visuais. Ir da biblioteca, buscar novas referências dentro do conteúdo. Utilizei a TV pendrive com obras, para leitura de obras, para conhecer outros vídeos. A cartolina, o lápis, a borracha, lápis de cor para a confecção das atividades, para os exercícios. Indo em loco, o aluno tem a oportunidade de ver a distribuição desse espaço, de conhecer perto as obras do artista, conhecer de perto as linhas, as formas, a textura, a cor. O aluno volta assim bem diferente, ele volta com outros significados. As atividades práticas, a releitura torna assim com maior clareza, ele entende mais, ele constrói mais, ele fala, ele diz, você percebe nitidamente que ele está tendo domínio de técnica. Porque ele estudou, ele leu, ele construiu, ele foi, ele viu, ele ouviu, ele fotografou, ele volta a falar. Quando a gente organiza um seminário, na volta do trabalho, você percebe nitidamente o domínio desse garoto, mostrando essa obra aqui, olha, ela está dizendo isso, isso e isso. Aqui tem a linha tal, aqui tem a cor tal, aqui tem a textura tal. O resultado do trabalho é assim bastante gratificante. A gente percebe nitidamente o interesse do menino, o diálogo de forma diferenciada, o lado criador, inovador, que a gente percebe nitidamente. Só o fato dele ter estudado, dele ter construído, dele ter oportunidade de ir à capital, de conhecer o mom, de observar todo aquele espaço, de ouvir monitoria, ele volta assim com outro interesse, com outro diálogo, com outra compreensão, com outra apreciação em obras de arte, da impressão que ele até valoriza mais a arte, porque ele viu de perto, ele teve oportunidade em loco, ele conheceu. E aí a gente percebe nitidamente a vontade de mudar de vida no garoto, sim. O fato dele ir, dele ver, dele entender, ele volta assim com outro olhar realmente. O resultado esperado é assim fantástico. Faz com que a gente tenha coragem de organizar novamente, de estudar de novo outra turma e de levá-los. Neste registro de classe, você conheceu a professora Neuza e uma metodologia interessante na disciplina de arte. Que tal contar a sua experiência em nossos próximos programas? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho